É importante ressaltar que para a manutenção do programa Bolsa Família é necessário realizar duas pesagens durante o ano, uma no primeiro semestre e uma no segundo semestre. Nesse segundo semestre nós estamos com mais de 300 pessoas que ainda não compareceram à Secretaria de Saúde para realizar a pesagem. Isso nos preocupa, estamos com 62% de cobertura de pesagem e nos preocupa porque uma vez que o munícipe não realizar a pesagem para o programa, ele pode correr o risco de perder benefício. Então acontece muitas vezes do paciente vir aqui e reclamar cortou meu benefício, nós vamos verificar o porquê não foi realizada a pesagem. Então nós convocamos a toda a população, toda quinta-feira a nutricionista está aqui à disposição na Secretaria das 8 da manhã até as 5 da tarde para realizar essa pesagem. Então venha, você que não pesou ainda, faça a sua pesagem, duas pesagens sem serem realizadas, o benefício é cortado e infelizmente depois você vai ter que montar o processo todo de novo para conseguir esse benefício. Então venha, faça a sua pesagem e não perca esse benefício que é o Bolsa Família. Só lembrando que essa é uma condicionalidade que vem do governo federal. Exatamente, é uma exigência assim como a frequência escolar, como o certificado de vacinação, a pesagem também é obrigatória para manutenção do programa. Então não adianta você cumprir as outras etapas e deixar de realizar a pesagem. Então venha, participe para evitar transtornos como corte do benefício ou até mesmo suspensão de alguns programas do governo federal.